Oi gente, aí beleza? Eu sou a Fiamma, a menina do nome estranho. Sofria muito no auge do filme Shrek, mas tudo melhorou e hoje me chamam de Fii. Meu canal é meu xodó. Adoro dar dicas, falar de decoração, esmalte, cabelo e temas importantes. Ai claro, né? Fazer do it yourself. Tanto que hoje a gente também se vê pela TV, não é demais? Aqui tem tudo isso e mais um pouco. É o nosso cantinho. Pra trocar ideias e pra que eu possa estar cada vez mais pertinho de você. Fiamapereira.com. Inscreva-se e faça parte do meu mundo.